E aí Aqui de volta, né? Quanto que me fez Eu estou fazendo uma live, mano É inédito o que eu tô fazendo. Carregar energia. Eu não sei se eles são primos ou irmãos, eu não sei se eles são irmãos, eu não sei se a conversa com o irmão. Vamos pular. Eu destruí aquela caixa que eu não destruí no começo. Eu não sei se eles são irmãos. 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 Amém. É, muito bem, mano. Ai, Deus. Aperta o B. Apertei o B. Apertei o B. Não peguei nenhum item. Fica azulzinho. Tem que ter coordenação, mano. Se não tem coordenação, a pessoa não é nada. Opa! Bastante caixa aqui. Pegar a pizza. Não. Primeiro é esses caixas aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Peguei o M. Faltou o T, mano. Não. Mais inimigo. Tô quase não praticando o jogo. Se for só aquele mapa. Se for esse mapa que eu tô pensando, só. Acho que não tem vilão, não. Tomara que não esteja vilão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tipo. Tchau, tchau, tchau. Amém. Ah, agora sim. Agora tá falando a minha língua. Mais caixote. Ah, eu sou fera nesse jogo. Sou muito fera. É provável que esteja vilão mesmo. Peguei um N. Segura bem aí. Isso, segura. Segura. Quando ele parar assim, ele já sai. Acerta os dois. Por que um tá amarelo e o outro tá branco? Ah, bom. Tchau. 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 Agora é complicado Não é complicado não Tudo tem um jeito Pula no negócio Eu tô mandando você pular Você vê que pular Ó, já vem o inimigo Esse tem mais sangue Mais energia Como você quer Esse vídeo aqui Vamos parar o vídeo, né? Tchau 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 Tchau